Boa noite, eu estou aqui com pregação, eu estava muito animado para pregar, vem o frio, falou o que vai acontecer agora, nesse quarto, é como vai acontecer com o Datashow, porque eu preciso muitas vezes colocar as palavras num lugar para vocês verem também, mas a palavra de Deus está aqui conosco, eu preciso de uma transformação. Bom, estamos aqui um ano, um ano e oito meses já está, fazendo uns cultos aqui, hoje é um dia muito frio, e vocês estão sacrificando seu tempo, sua energia para ficar aqui, eu estou muito grato por isso, então eu fico aqui com vocês, para ter a oportunidade para falar sobre a palavra de Deus por nós, e receber a transformação de Deus. Eu vou pregar uma mensagem, eu acho um pouquinho duro, e às vezes nós não vamos ter uma oportunidade por esse tipo de reflexão, mas eu acredito que a maioria dos nossos aqui está salva, o Merela está crescendo, já recebeu Jesus Cristo, vocês adoram, mas você vê não Jesus, está pequenininho, está crescendo, mas o nosso mundo precisa mais que qualquer coisa, o mensagem puro do Evangelho de Jesus Cristo, nas nossas vidas vivido, mostrando para as pessoas, nos nossos ministérios, nossas igrejas, nossas casas, é tudo. Isso é uma versão fácil para ler, mas às vezes não é tão fácil para mim para ler, então alguém pode ler esse versículo assim, no título 3.5 para nós, por favor. Amém. Obrigado. Uma palavra que eu gosto muito de falar é misericórdia. Deus é tão misericordioso. É preciso a misericórdia de Deus, porque a coisa que eu mereço, eu estou muito grato para Deus, eu não recebi Ele. Ele não me dá a pena, Ele está merecido. A pena da morte, é a pena do julgamento de Deus. Mas para nós, nós temos que lembrar, não só para a nossa salvação, mas do nosso ministério, da nossa igreja. Não é a igreja quem salva, não é o programa, não é uma pessoa que fala português muito bonito, não é uma pessoa que mostra um sacrifício grande, não é a tecnologia, nada disso. A Bíblia diz, Ele não salva, e não através de nossas boas obras, ou as coisas nós podemos fazer, mas através da misericórdia. E não está merecendo salvação. Mas Jesus é tão misericordioso, Deus, Ele dá salvação para nós. Saúde. Mirela, quem é esse cara aqui? Ele é bem além do seu tempo. Vamos ver se alguém conhece. A próxima pessoa, depois de Mirela, é o William Dany. Vocês conhecem o figura? Misericórdia. Não conhece. Clédio falou, conhece. O riquinho. O riquinho? Sim. Rich e rich. Rich e rich. Em português, em português, chama riquinho. Olha, Mirela, esse menino parece feliz? Ou ele é muito triste? Ele parece muito triste? Parece feliz. A roupa dele é muito chique, falou menino, porque ele está usando uma, como fala, borboleta, assim, ou, nossa, eu uso poucas vezes, mas normalmente, as pessoas muito inteligentes, ou muito ricos, usam. Ele, nos desenhos dele, ele sempre está resolvendo os problemas, porque ele é um homem, ou muito inteligente, mas a menina dele é muito rica. Ele tem dinheiro, transbordando, o bolso dele. Ele não está faltando dinheiro. Mas, nós pensávamos, não através, a coisa que nós temos, mas a coisa que Jesus Cristo tem. Proverbios 11, 28, fala, aquele que confia, nas suas riquezas, caía. Como fala? Caía. Caía. Mas, os justos, como o fulano. Então, eu tenho uma árvore de acerola, no quintal. Não tem muitos acerolas. Mas eu também tenho. Também tem árvore de acerola? Na sua casa, no quintal? Não, na avó. Na avó. Ah, na avó. Ó, não tem muita água esses dias, mas, não tem muita acerola, não, na minha quintal, Mariela. Mas, está, com muita coisa verde. Como fala que essa coisa é verde? Na árvore? Verde. O fronso. Os fones. Minha rosa pode crescer. Ó, frutos. Sim. A árvore, ou eu tenho, do fruto, não está faltando folhos. E tem, tem muito. É, por, por meu árvore, eu posso ser igual, no justiça de Deus, os folhos do meu árvore de acerola. Mas, olha, cuidado, as pessoas, não está rico, mas as pessoas, está confiando, nas riquezas deles, pode cair, e vai cair. Porque, ou, não é com, não é muito, confiável, para confiar, não moeda, o homem faz. Nós temos que ter a riqueza do Jesus Cristo, de Deus. E isso é riqueza, ou salvação dele. Muitas vezes, nós estamos, crentes aqui, nós vemos uma oportunidade para ganhar dinheiro. Nós estamos pensando, como nos vai ganhar dinheiro. Eu, por exemplo, esse dia, estou lembrando, como eu já perdi um dinheiro, porque, Noah, ele foi, um descido, no, no, no centro da cidade, é, primeiro, marcha, escapa, pum, bateu um carro novo. Ah, agora, eu resolvi. todo esse dinheiro, esse cara tem, já foi embora. Então, eu não posso confiar em dinheiro, porque o dinheiro, a Bíblia diz, cria as asas, e vai embora. A moeda, o valor da moeda, está valorizado, como um homem pode fazer. Mas, nossa, nossa moeda, se eu posso dizer assim, o, está valorizado, na economia de Deus. E, isso é confiável. E, isso, nunca vai ter, como fala o cheque sem funda, quando, escrevemos cheque, vai com alguém, ninguém aqui, já fez, aconteceu com vocês. Eu, já fiz uma vez, nos Estados Unidos, eu, fiz uma, uma calculação, de 13 centavos, 13 centavos, errados. o cheque, acabou, não tinha, por causa de 13 centavos. Quando, coloquei o outro dinheiro, eu acho, está colocando dinheiro, mas, o dinheiro, cobrou o cheque. Eu, eu gastei esse dinheiro. Outro cheque, pum, foi, foi um mês, de bagunça, recuperando toda, a, a, e colocando, tudo no ordem. É, isso, coisa muito difícil. Os homens, nós estamos, feitos de poeira. Se você passa, aqui na Santa Minunodia, o vento passo, eleva a poeira. Eleva muito, aqui dentro das casas. Ele tem que limpar muito, de tirar a poeira. E isso, não somos feitos. E poeira, não dão em salvação, não. É Jesus Cristo, ganha para nós. Paulo fala, alguma coisa, sobre as pessoas ricos, e sobre o, o pastor Timothy, tem que falar. William, esse versículo para nós, no primeiro, Timóteo 6, versículo 17, por favor. Manda aos ricos, deste mundo, que não sejam altivos, nem comem sua esperança, análise, incerteza das riquezas. Mas em Deus, que nos concede, abundantemente, todas as coisas, para delas gozarmos. Olha, viu como o livro está, sobre o dinheiro, um assunto, muitas pessoas gostam de falar, e muitos nós, precisam da sabedoria de Deus, usa uma palavra, uma, primozinho de confiar. Esperança, espera, não coloca a sua esperança, no dinheiro, na riqueza. Mas nós, tem que, olha, dinheiro, é do qual mundo? Brasil, por exemplo. Quem, quem está responsável, para imprimir as notas, aqui no Brasil? Moeda. Moeda. Tá. É, quem fala, o valor, do um real, contra, o moeda do outro país? Quem fala isso? Por exemplo, hoje, o dólar é, 2.20, alguma coisa. Mas quem é responsável, para falar, por todo mundo, hoje, o valor do real, contra o dólar, é assim, 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 quem faz isso? O governo? Acho que a bolsa, e os valores. A bolsa, e os valores? O meu Franco, está pensando, ó, já tem confusão aqui, já tem confusão. Olha, eu sei como coisa, eu não determinar o valor, porque se eu determinar o valor, quando eu recebo o dólar, eu vou aumentar o valor, contra o real, eu vou pagar todas as coisas, no ministério, necessários. Mas, as pessoas ricas deste mundo, tem que lembrar, porque Deus colocou, esse tipo de moeda, nas mãos deles. Para não confiar, eu coloco a esperança deles, na riqueza deste mundo, porque Deus, não está, principalmente, preocupado, com nossas vidas, neste mundo. Ele está pensando, a preparação para o próximo mundo. E como nós podemos ser preparados, se nossos pensamentos, as prioridades, estão fixadas, só neste mundo. Então, ele quer, ele quer mostrar, alguma coisa, mais clara, mais profunda, da verdade, para nós. E nós podemos, falar isso para as outras pessoas. Não pode, deve falar, tem que falar. manda aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem, como fala, a sua esperança, na incerteza das riquezas. É bem, não é uma coisa confiável, para confiar na riqueza. Outra coisa, é coisa, não, com muita estabilidade. Outro dia, o Matuza Ney, tudo, suspensão do carro, precisa trocar. Um peça, o mecânico falou, cada 20 anos, tem que trocar essa peça. Matuza Ney tem 30 anos. Então, já passou bem, o tempo de trocar. Mas, a estabilidade do carro, já, foi, em dúvida. Mas, nós temos um veículo, onde nós podemos entrar, que é muito confiável. É obra do Jesus Cristo, no cruz do cavalo. Hoje, eu estou, colocando os bancos, no Noah. eu vi, alguém está falando sobre Pelé. Eu não conheço os outros homens. Por, por vídeo, por favor. Eu sou pobrezinho, não é informação do futebol brasileiro, mas, esses são brasileiros também, ou dos outros jogadores do futebol? O, o senhor, o senhor conhece os homens? Sabe, por que, eu tenho esse ponto? Oh, duas coisas. Eu tenho esse ponto, por que alguma coisa falou sobre riqueza do Pelé, não foi no campo do futebol, não foi nos outros colegas, ele está brigando sobre riqueza da outra pessoa. E, quando está preparando isso aqui, eu coloquei, o, 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 o brasileiro rico, e vem esse ponto, no Google, ou coloque esse ponto para mim. Eu falei para vocês, eu não conheço esses homens, mas, o Pelé tem um, alguma coisinha na conta dele. Ele não tem? Ele tem. Ele tem. É, provavelmente, esses dois caras tem também, mas eu não sei. Mas, eu sei alguma coisa. Deus está esperando para dar alguma coisa para eles, se eles não já tem, ou se eles tem, e pode crescer mais, a moeda do céu. A moeda da palavra de Deus. A moeda do céu, sim, senhora. A verdade, a palavra de Deus colocando na nossa conta, onde Timothy tem menos dentro de mim, mas Jesus Cristo tem mais. Isso é riqueza, essa moeda é mais valorosa do que qualquer moeda no mundo. É. aí, a moeda vale em poucos, pelo menos, ou não, vai valer mais. Exatamente. Por exemplo, no dólar é alguma coisa, mas no Nepal, quando nós mandamos apoio por nosso ministério, missionário em Nepal, um real vale mais ou menos cinquenta, cinquenta e dois dólares, reais, em dinheiro dele. então o Brasil é um país rico. Nós estamos ricos, gente, nós estamos, nós estamos no frio, com um pudor, dentro de um lugar, eu falei para todo mundo, nós vamos ter um culto hoje aqui, nós vêm no carro, nós não vêm, eu não sei se a verdade é o que foi, mas eles moram perto, mas, foi de carro, não foi de pé, não foi de cavalo, não foi de boi, não foi de camelo, foi de carro, nós estamos ricos, o que nós estamos fazendo com nossa riqueza, para Deus, porque a verdade não é nossa, é riqueza dele. Para meu tio, ele criou para o notebook dele, eu sabia que meu, Deus te deu o dinheiro. Olha, Morela, você tem muita responsabilidade agora, porque você tem que usar esse cabelo por Deus. Quantos anos você tem? Seis anos? Cinco. Cinco anos? Quantos crianças de cinco anos tem? Tadda. Quantas pessoas, o pai, o pai, mãe, não tem, ela tem de cinco anos. Você é uma menina rica, e tem que guardar, a moeda, a riqueza deste mundo, e usar para Deus. Eu estou juntando a moeda, moeda de Deus. Sim, usa, usa com sabedoria de Deus. Você tem que comprar, geológico, da escola. Muito bom, mulher. algumas semanas atrás, irmão João Armavera cantou esse músico, foi que eu cantou esse músico, foi? Eu acho, esse frase, dessa música aqui, tem que estar em frente de todos os nossos igrejos. eu era pobre e perdido sem Deus e sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. E olha, é mesmo nossa situação até salvo. Dentro de nós, não somos pobres, perdidos, ele não tem valor, mas Jesus, dentro de nós, ele tem um valor. Ele, está colocando os valores, o moeiro dele, dentro de nós, para não sejam as pessoas muito ricas das características dele, do Pai dele e do Espírito Santo. Eu vou pedir, por favor, nós cantem essa música, irmão João Armavera, ajuda, todo mundo canta essa música, eu não vou começar, mas eu vou tentar entrar com vocês, por favor. A minha alma estava longe e no caminho do céu, eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Agora me reposijo, desde que eu aceitei, e já tempestade, eu posso sossegar, pois com ele estou liberto, do perigo, e do mal, desde que eu este inteiro a sua mão para mim. quando Jesus estendeu a sua mão para mim, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Amém, muito obrigado. Eu acho que todos nós somos mais ricos agora, depois nós cantamos essa música junto. Olha, tem muitas coisas nessa música que eu posso falar, mas eu quero agradecer irmão João e irmão Vera, cantando outra semana, porque toda vez que está dirigindo em Santa Vida, o Baldo Parcaba, no Matusalém, com Noa, ele está cantando essa música. Está tentando cantar, porque às vezes é difícil, mas a verdade desse música é muito forte e muito bom. Isso parece, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Não. Que atitude as pessoas têm quando eles construíram esse prédio? Olha, não tem que falar alguma coisa, todos nós estamos olhando, parece que está no meio do New York, uma igreja, dentro dos prédios grandes, as coisas, da moeda do mundo, a riqueza, a riqueza do mundo. É errado para construir esse prédio aqui? Não, não é errado não. Olha, pode construir no meio do Santo Emílio um prédio assim, vai ser muito bonito, não vai? Mas, para ter um prédio assim, as pessoas, quem tem que confiar, normalmente, nas riquezas, deste mundo. A Bíblia fala para nós, fala para as pessoas, quem tem a riqueza deste mundo, para não confiar, nesse, moeda. Todas as igrejas, claro, não é assim, mas, veja bem, nas igrejas, não só na escritura dos prédios, mas, como não se está, tem a tendência, de confiar nas coisas físicas, e não nas coisas espirituais. Não foi muito tempo atrás, meu avô, tinha uma igreja, embaixo de uma árvore, e nós, reclama, porque não tem a escritura, assim, assim, assim. Então, eu acho que a igreja tem que mudar, eu tenho certeza. Olha, esse aqui, não é a mesma coisa desse aqui, mas, se eu estar confiando, num lugar, onde tem sombra, onde tem energia, onde tem água, onde tem as riquezas do mundo, eu não, é o Espírito de Deus, para o trabalho dentro de nós, eu não sou melhor, nesse lugar aqui, quem construir, para fazer uma memorial, para a riqueza do homem, e não, para a verdade de Deus. Todos nós podemos, entrar, nesse problema, esse lugar, dos queridos aqui, também pode entrar. Nós não podemos, confiar, num programa, num dia, na escola das férias, numa festa, numa dia do calendário, nas coisas acessíveis, para nossas mãos. A coisa, nós, nós precisa, é verdade, é o trabalho de Deus, através, a palavra dele. Isso não é coisa, você vai, escrever um cheque, no papel, e tirar, de uma conta. Isso é uma coisa, você tem que viver com Deus. Alguma coisa, você tem que deixar Deus, mais dentro de você. Ele não sabe, ah, não é, através boas obras, você serve salvação. Mas eu acho, muitas vezes, não porque, nós não estamos, embaixo de uma árvore, nós estamos, busca, melhorar, nossa estrutura. Que é, melhorar, em todos os sentidos. Isso não é errado. Mas se nossa força, se nossa confiança, se nossa esperança, para ter um ministério, razoável, agradável, certinho, bom, está, confiado, no moedo desse mundo, não tem o valor, que Deus quer dar para nós. Ele não pode cair, no mesmo problema, que as outras pessoas caíram. Confiando nas riquezas, é igual a Bíblia diz. Sr. Moacir, posso ler esse texto, para nós, por favor? O 4.3, é 7.9. Pois vocês dizem, nós somos ricos, temos de tudo, não precisamos de nada. Mas na realidade, vocês nem sabem, que estão nus, estão nus, e que são miseráveis, infelizes, pobres e cegos. Eu os aconselho, a contrário de mim, ouro refinado, pelo povo, para que vocês, de fato, fiquem ricos. Compre-te a ver roupas, brancas para se vestirem, a fim de que a sua vergonhosa nudez, não apareça. Compre ainda, colírio para os seus olhos, para que vocês possam ver. Eu repreendo e disciplino, todos aqueles que amam. Sejam, pois, dedicados, e arrependa-se. olha, estamos em Jesus Cristo, nós estamos buscando, a obra de Deus, nas nossas vidas, todos vocês, quem está aqui hoje, está porque você está, querendo ser de Deus, você quer, ele ficar alguém, você quer mostrar conforto, você não tem que vir, nesse lugarzinho, no frio, olha, eu não tenho que estar aqui, no santo milho, você acha o santo milho, lugar, ou, quando eu fui criança, eu estava acordando, todo dia, Deus, Deus, me manda, no santo milho, não, não foi, mas, eu, eu acordo, todo dia de manhã, às vezes, eu estou brigando com Deus, por que, Senhor Deus, por que, mas, eu estou grato, eu estou aqui, nesse campo, eu estou grato, eu estou aqui, necessidade, nesse país, qualquer coisa, eu posso fazer com Deus, é um honro, é um privilegio, não através, meus boas obras, quando, o nosso está, começando, caindo no confiança, e esperança, do nosso energia, do nosso força, do nosso habilidade, é muito bom para mim, eu não tenho que confiar, na minha habilidade, porque, eu não tenho muito, ele está bem, bem embaixo, quando, você está pregando, na frente das pessoas, você não acha, eu estou irritado, coisas, eu estou saindo, coisas, eu falo, coisas, está saindo da minha boca, não há coisa, eu quero falar, para vocês, às vezes, você entende, às vezes, não, é, é, o, é, uma coisa, Deus fez na minha vida, para, eu acho, continuamente, estar humilde, hoje, porque, muitas vezes, a minha pregação, sai igual, uma, Jardim, do ventinho, com criança, com criança, que está falando, porque, a força, não vem através, do meu conhecimento, do português, ou, minha habilidade, para falar, as palavras, suaves, entrar ao ar, e, faz carinho, nos, nos ouvidos, das pessoas, minhas habilidades, tem que ser, no que? Nossa realidade, nós temos que ter, esse tipo, do ouro, de Deus, ou, refinado, refined, como está, refinado, pelo fogo, o dele, um processo agradável, provavelmente, não, ok, não é? Nós precisamos, esse ouro, o que mais nós precisamos, roupas, brancas, roupas brancas, esse dia, se eu estava usando, minha tênis, andando, nos lugares, cheios de poeira, eu estava usando, meia agora, porque, o frio, tem que usar, meia, e, todas as minhas, meias não, são vagas mais, eu estava pensando, Virginie, tem misericórdia, senhoras da Virginie, tem misericórdia de mim, se ela me perda, por causa, desse roupa, porque, eu não, oh misericórdia, eu uso um jeans, para, para pintar, porque foi rasgado, embaixo, mas o jeans, foi bom, eu, eu pintei, deixo, tinto, me diz, é por exemplo, quando, me bateu, porque eu não tenho, muito roupa, bom, ela é a responsável, para limpar, se foi, se foi, através, meu, habilidade, eu nunca mais, tenho roupa branca, se, está, através, nossa capacidade, nós não temos roupa refinada pelo fogo, nós não vamos ter roupa branca, e o que mais? Como fala isso aqui? É um remédio, não é? Coloca nos olhos, para ter a vista, ou, para ajudar a vista dos olhos, quando, nós, olhamos para uma situação, ou, às vezes, a maioria luta, é, fecha, esses olhos, abre os olhos, para a palavra de Deus, é, concorda, com a, a vista, a visão de Deus, nós não andamos, através, os olhos físicos, nós andamos, através, os olhos, de fé, olhando, para a verdade, de Deus, mostrando, através, a palavra dele, não, através, dos meus sentimentos, não, através, de uma reunião, eu tinha, três horas da manhã, através, a palavra de Deus, todas as coisas, tem que ter, o, como fala, colírio, tem que passar, o colírio, da palavra de Deus, para nossos olhos, para deixar, nossa vista, surtinho, isso, a situação, de nós, se não, está, confiando, na palavra de Deus, e fazendo, a coisa, ele manda, nós fazer aqui, não se está precisando, a poder de Deus, nós, precisa, oposição, eu, coloquei, poder, no computador, eu vi essa imagem aqui, um, 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 um pessoa poderosa, ele, acima do mundo, ele, tem a luz, é, é, ele está, na posição central, do, do, do esse foto, ó, eu não sei, o nome desse cara, mas eu sei, o Jesus Cristo, está mais alto, não tem lugar, mais alto, que o trono, do Jesus Cristo, nosso Salvador, é quando está, precisando, um poder, onde nós, temos que correr, o trono, de Deus, e nós podemos entrar ao trono de Deus para receber misericórdia para receber qualquer coisa que nós estamos precisando na vontade de Deus através do sacrifício do Jesus Cristo não através das nossas boas obras poder poder é a coisa que nós estamos precisando e sem o poder do Jesus Cristo na minha vida na sua vida nas nossas vidas nossa igreja não vai ser muito saudável Santa Milha não vai ser muito saudável onde você trabalha não vai ter a luz a energia pura de Deus passando você e entrando o coração eu estava falando com alguém no Serradinho é muito forte você sabe não é verdade, um dos raios pode dar energia para uma cidade funcionar por algum tempo um grande tempo e caiu do céu de vontade é isso Mirela se Deus criou se Deus criou esses raios Ele está no controle e isso se eu tirar isso aqui acabou acabou vai mostrar as coisas esse energia caiu acabou mas esse aqui Deus não tem que pagar Inner Sul para continuar deixando o raio caindo na terra Inner Sul não é poder mais alto Deus e nós precisamos do poder dele e que poder Deus quer nos colocar nas nossas vidas nossa igreja para estar igual um raio entrando no lugar Irmão Franco leia por nós por favor Romanos 1.16 tentou fez um gatinho e no ginás está funcionando não tem a poder de Deus sem as boas novas as boas novas é através minhas boas obras não tem lições de salvação para minha vida mas porque Deus é misericordioso Ele ama o nós Ele mandou o Filho dEle e Jesus Cristo no cruz pagou você não tem que morrer você não tem que ficar um zombie coisa do diabo essa cultura dos zombies está em todo lugar os jovens mas é uma figura uma pessoa andando morto e isso a pessoa sem Jesus Cristo a pessoa num sentido vivo mas no outro sentido morto as boas novas para nós nós somos vivos e tem que matar nossa carne e tem que morrer todos os dias para nossa vontade era morto Deus deu vida nova para nós se suscitou nasceu de novo e agora tem que morrer nós tem que morrer não é nos programas das igrejas não se está precisando os homens mais fortes junto isso um grupo dos homens alguém está gravata alguém com os óculos mais velho mais novo bíblicamente isso é muito importante os homens mais velhos ficam com os homens mais novos e tem um relacionamento seguindo Jesus Cristo junto mas isso não é isso não é o fim do poder de Deus se está confiando no grupo dos meus amados irmãos e não em Jesus Cristo não vai dar certo essas mulheres na igreja olha dá para olhar para elas elas podem de gostos cantar gostos pregar gostos servem Deus na igreja está dedicando o ministério da mulher em inglês e vem esse foto elas estão pregando por todo mundo o que elas estão fazendo na igreja elas gostam servem Deus mas se minha esperança está no grupo das mulheres para mudar as almas das pessoas aqui na Santa Emília eu vou cair esse casamento está feliz está cheio de esperança está cheio de futuro a possibilidade olha não quero as pessoas que passam muito tempo quero voltar para recomeçar de novo com a mesma pessoa faço todos os problemas com as coisas você aprendeu na sua jornada vai ser melhor segunda vez talvez mas minha esperança não está num casal minha habilidade para ser um bom homem um bom marido minha esperança tem que ser em Jesus Cristo é obra dele homem mas de crianças crianças ministério infantil glória a Deus as crianças vão receber Jesus Cristo vai mudar o mundo posso mudar mas não através do ministério infantil através de Jesus Cristo através de Jesus Cristo exatamente e nosso coração exatamente se Jesus está dirigindo os corações das pessoas aqui das crianças elas vão entrar no mundo e Jesus vai fazer a diferença mas não está confiando num programa numa ideia numa capacidade num livro num material tem que confiar em Jesus Cristo em Jesus Cristo em Jesus Cristo é pela não Jesus Cristo está em mim está em você se você conhecer ó é bom para ter ônibus mas tem o no para levar as pessoas o ministério vai estar cheio do poder de Deus porque tem um ônibus tem um combi talvez vai ter cheio de problemas mas nós tem que ter cheio de Jesus Cristo nos nossos projetos olha tanto gente levando mal glorificando Deus como você sabe elas e eles está servindo Deus eu não sei através da vida dele através Jesus Cristo dentro deles vivendo não através as pessoas não através uma ideia não através um programa através as boas novas do Jesus Cristo ele vem para salvar nós olha as crianças pobres que vêm na rua esse conforto do orfinato é olha o nós nós está falando Hanson em Natal agora ele tem a responsabilidade de 53 crianças os órfãos porque o diretor do orfinato fez alguma coisa errada ele não está controlando mais ele está correndo para ter uma ajuda para essas crianças ele tem um orfinato nosso eu estou olhando por um irmão no Uganda Steve ele tem mais de 40 crianças mas eu vou falar alguma coisa por vocês a coisa esses crianças precisam mais é Jesus Cristo as boas novas para transformar as vidas deles poder de Deus a misericórdia de Deus salvação e nós não vai salvar a alma através as boas novas vamos adotar nós temos que fazer as boas obras porque nós estamos salvos mas isso a mensagem hoje em dia entrar na igreja é nós estar confundindo as obras de Deus nas nossas vidas é obra de Deus dentro de nós e nós não podemos confiar em nossas obras boas a missional Isabel leia esse versículo dá para ler esse versículo? não Galatas 2.20 portanto já não sou eu quem vivo mas Cristo vive em mim e essa vida que agora vivo no meu corpo vivo pela fé no filho de Deus ele me amou e se livrou por mim olha eu estou pensando quando ela está lendo isso aqui próxima vez alguém perguntar o Timothy como você está? ah, ela está morta mas Cristo em mim está vivo? ele está bem como Jesus Cristo não pode estar bem em você? ele já está bem em você se nada está deixando ele viver em você ou em mim ou em nós eu não vivo mais Cristo vive em mim é isso vida é através a fé é como nós temos fé como nós temos a fé nas nossas vidas fé vem de pode falar é a palavra de Deus gente sem palavra de Deus não tem fé se você ah, está acreditando amanhã Papai Noel vai chegar com o coelho e vai entregar um chocolate cheio de um milhão de reais não, mas eu tenho fé não não a coisa nossa a coisa que nós está acreditando tem que estar baseada na palavra de Deus nossa fé nasce transformação na informação Deus coloca nos nossos corações isso é um lugar seguro isso é boas novas para nós olha, tem que colocar alguma coisa em inglês porque eu falo em inglês se você não tem aula de inglês hoje você vai ter aula de inglês lembra lembra esse mensagem é Deus é quem salva nós não através nossas boas obras mas através a coisa dele o que? misericórdia 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 de Deus através da misericórdia de Deus nós não pode nós não podemos confiar na riqueza para nosso sucesso ou o sucesso dos outros olha isso é muito grande a bíblia disse para nós hoje não tem esperança não tem confiança nas riquezas desse mundo e se alguém tem riqueza desse mundo tem que falar para eles não confiar nesse aí confiar em Jesus Cristo confiar nos boas novas confiar numa moeda onde Deus tem controle dos valores não do homem se nós não está vivendo nos boas novas do Cristo nós não estamos vivendo no poder dele se nós não estamos vivendo nos boas novas do Jesus Cristo no evangelho nós não nós estamos afora do poder de Deus então eu não acredito onde vocês vai sair desse lugar e fala olha você tem que ser um membro da igreja para ser salvo ou você tem que ser um dizemista fiel ou você tem que fazer qualquer obra eu acredito em todos vocês confiar em Jesus Cristo como salvador graças e misericordia de Deus através de fé na palavra dele mas depois nós estamos salvos se nós estamos acreditando na obra nos boas obras nós pode criar ou manter e dar a obra de Deus dentro de nós para ter um sucesso para ter um servo fiel para Deus está fora se a coisa funciona para a salvação é certo a coisa para a vida cristã vai continuar e não foi através da nossa obra através da obra do Jesus Cristo agora ele que ele trabalha dentro do Timothy ele quer mudar as coisas ele quer transformar as coisas ele quer melhorar as coisas ele quer mudar para o Timothy do Timothy e das coisas dele ele pode fazer isso se eu deixo é na minha vida eu estou vivendo se eu falo eu sou filho de Deus mas é Cristo olha fala a verdade eu não quero você responder para mim você está vivendo a vida de Jesus Cristo olha a mensagem desse aqui é eu quero falar para vocês é o impi packets o bolso sem nada quando vem para Jesus não pode vir com nada no bolso olha o que eu tenho no meu bolso ó eu coloquei esses versículos importantes eu tenho que ler Deus é fiel ó ó ó mulher música ó ó acredito que não tem um pouquinho de neve nesse aqui eu tenho minha informação eu tenho os documentos importantes tem os poucos da minha família ó o que mais eu tenho eu tem toalha aqui porque está frio para o meu nariz ó o que mais eu tenho ó tem o documento do Matosidem tem o documento de Noa tem a a a carteira de de motorista internacional o que mais tem tem coisa eu dar para as pessoas um cartão ah aqui aqui a minha informação o que mais tem aqui tem o celular tem o celular tem o celular tem muita coisa é ó ó quantas coisas quantas coisas estão na sua bolsa quando você vem com Jesus Cristo quantas coisas você está confiando quem não é a obra de Deus na sua vida tira tira as coisas do bolso e vem com Jesus Cristo e deixa Ele faz a obra Ele queira fazer amém amém Senhor Deus muito obrigado por tua palavra Senhor Deus nós amamos a ti Senhor Deus Senhor misericordioso nós temos segurança em ti nós não precisa cair nós podemos andar passo por passo junto contigo Senhor Deus e o Senhor está segurando nossos maus e nós é pobre e perdido e sem Senhor Deus e sem Jesus Cristo em nossas vidas mas agora com Jesus Cristo nós temos disposição do Senhor para trabalhar dentro de nós por que nós estamos vivendo a vida de Jesus Cristo Papai ajude-nos a entender isso e faz a mudança e tira as coisas que tem que ser tiradas deixa o Senhor tirar e deixa o Senhor colocar tua obra perfeito tua riqueza tua esperança é confiança nas nossas almas Senhor Deus nós amamos a ti Senhor Deus agradecemos eu agradecer Senhor por essa palavra e por todos os amados que estamos aqui que vençam para estar junto com o Senhor e com tua palavra e com os teus filhos Senhor Deus em nome de Jesus Amém o Senhor falou o seu coração não vamos ficar dormindo de pé para ninguém ficar dormindo e puxando aqueles que puderem se quiseres ficar dormindo eu não tenho eu não tenho e no 324 por favor 324 aonde tem que estar a nossa segurança nosso poder eu não tenho o tempo do mal fico guardado pela fé em Deus Jesus não posso duvidar deste amor real que desde o teu caminho sempre me conduz não me deixará mas me abrigará do pecado que me vem livrar a sua graça não me recusará sim Jesus é quem me pode sustentar do poder de Cristo Mestre minha vida salva está do perigo que é cercana em poder a minha alma seu poder eterno sempre assustará abrigo abrigo eterno tem o salvador que esconde a minha vida em seu poder eu desviar não posso do mal feito que procura perdidas de Deus me falecer confiar até então nessa proteção sigo a Cristo e quero ser fiel na minha vida cheio de gratidão sim a Deus Senhor e Rei Emmanuel no poder de Cristo Mestre minha vida salva está do perigo do perigo que cercana ele poderá livrar seu poder eterno sempre assustará perigo algum me pode causar temor pois meu salvador não me abandonará com sua proteção e com seu amor dirigindo a minha vida e desestará nunca o deixarei mas fiel serei sempre firme cheio de fervor a Cristo Redentor meu Senhor eu me entregarei firmado em seu amor no poder de Cristo Mestre minha vida salva está do perigo que encertá-la e poderá livrá-la seu poder eterno sempre assustará nós estamos chegando ao final do nosso curso e vamos fazer mais uma oração eu queria que os irmãos estivessem apresentando individualmente o seu pedido ao Senhor porque ele ele conhece os nossos orações ele conhece as nossas petições eu vou pedir que o irmão João de Barros esteja jogado nesse estante nessa oração esteja colocando o trabalho aqui no Santo Mundo o trabalho da nossa igreja a vida do pastor do família os trabalhos evangelísticos que nós temos na igreja aqui então tudo que o irmão lembrar esteja colocando nisso em relação aos trabalhos que nós temos na pregação do evangelho e cada um dos irmãos estejam colocando seus pedidos individualmente em pensamento ao Senhor que conhece os nossos patins Senhor Deus amparo-nos que louvamos por Deus para a tua grandeza pelo amor amor tão grande Senhor para o teu filho que nos prega Deus para ver entregar o si mesmo por cada um de nós Pai querido muito obrigado Deus por que a Deus não esqueça a tua palavra Deus por recebê-la de nós e a gente tem que ser diferente Pai muito obrigado Pai agora nós temos o trabalho de Deus todas as felicidades de Deus e temos que eu não temos oportunidade de realizar o pai como homens de Deus nós somos redimidos salvos por Deus Cristo e esta responsabilidade do nosso Pai de levar as boas de nós de salvação do engenheiro Pai o qual o Senhor deixou para que seja pregado o Deus em todo o mundo Pai nós arrumamos aqui o Deus por esta casa do Pai que o Senhor preparou o Pai para que aqui vinhassem o Senhor Deus louvar o Pai o Seu nome aonde possa estar sendo reunido o Seu povo aqueles ainda que também não conhecem a Ti como Senhor Salvador para chegar aqui e terem esse encontro maravilhoso com o Senhor Pai que estamos graças a Deus por a gente para o Seu time meu Deus para a Sua família meu Deus porque o Seu bem o Seu Deus chamou o Seu Deus para estar aqui Senhor Deus o Seu preparou o Seu Deus com essa finalidade de anunciar a Sua palavra muito obrigado pela mensagem de ouvir o Seu Pai e o Amor de Deus muito obrigado meu Deus por estarmos participando aprendendo a cada dia Senhor Deus permitido por Ele pelo Seu Senhor mas não nos procuramos também a Deus pela nossa igreja batida em Nova Imbalém ó Deus por cada atividade Deus pelo estudo do Pai e oração tudo ó Pai tudo evangelístico ó Pai muito obrigado Senhor Deus porque ó Deus nós estamos a Deus para as pessoas que Deus permita Senhor Deus que cada um de nós ó Pai viemos deixar que o Senhor nos use segundo o Seu querer ó Deus que o Seu são paz para o Seu nome de Jesus ó Pai seja para o Seu Nascido do Pai e que o Seu colocou aqui ó Deus para conduzir aquele Seu rumo para o fato torneado por Jeovar Deus dá a Ele sabedoria a vida do alto como não só Deus mas todos os Seus servos todos os pastores todos os missionários e os missionários Senhor Deus que estão aí com essa com esse propósito que Deus cumpriu Deus o Ministério no Cá o Presidente e o Senhor Tivemos os nossos na semana a semana a semana que está na semana a semana e a semana que está no Cá Deus Deus, mas o que Deus pode falar de cada um com um a mim? E dou graça pela minha vida. Muito obrigado, meu Deus é a opção. Todo o que eu fiz. E hoje o Deus pode confiar no Senhor. Nós podemos confiar no Senhor. Então quando nós entendemos o Senhor da mensagem que eu estou a receber. E só podemos confiar no Senhor. E damos graça por isso. Pai, nós rogamos por este bairro, Pai, pode estar sendo moldado pelo Senhor, Deus, que o Teu nome, que o Teu pecado aqui, Deus, que depois venha ouvir, e ouvir a Tua palavra, Deus, que está pedindo, Ele seja salvo, Pai, seja cada um, Deus, que fez o Seu princípio, Deus, Deus, mesmo sem mencionar, Pai, que o Seu Pai pode estar entendendo a Tua vontade, a necessidade de cada um, ó Pai, e a necessidade maior da Tua palavra, que cada vez estejamos ao Pai, debaixo da Tua vida e a Tua resposta, Amém.